Quando o filme Possessão de 2012 foi lançado e chegou aos cinemas com a promessa de contar a história real de um objeto mal assombrado. No longa, um pai dá para filho uma caixa paranormal que começa a afetar a criança de uma forma assustadora. E ao que parece, essa caixa realmente existe. Aqui é o Maurício Santos. Bem-vindos. Por mais que nossa história comece em 2003, que foi o ano em que a chamada Caixa de Book ficou famosa, as origens desse objeto maligno parecem remontar à Segunda Guerra Mundial. No início dos anos 2000, um homem chamado Kevin Mannes, que era dono de uma loja que restaurava móveis, decidiu leiloar uma antiga caixa de vinhos no eBay. E a descrição do anúncio era a parte mais estranha. Ela dizia que a caixa era de uma sobrevivente do Holocausto, na Polônia, e que havia um espírito de book dentro dela. E caso você não saiba, a mitologia judaica explica que um de book é um espírito mal intencionado, com habilidades de assombrar as pessoas e até mesmo possuir seres vivos. E como se essa parte da descrição não fosse bizarra o suficiente, ela ainda dizia que a caixa supostamente tinha poderes paranormais e que trazia má sorte e pesadeiros a quem a possuísse. Fazia sentido que Kevin quisesse se livrar dela. Mas será que alguém estaria disposto a comprar? E antes disso, por que Kevin comprou o objeto? A verdade é que ele não sabia das propriedades sobrenaturais da caixa. Tudo começou em 2001, quando ele foi a uma venda de garagem e viu a tal caixa de vinho à venda. Parecia tudo ok, era só um objeto antigo. O cara que organizou a venda chamava-se Sr. Ravela, e ele disse que a caixa era da esposa dele antes de falecer. E naquela época, era a neta dele a responsável por guardar o objeto em segurança. Kevin o levou para casa pensando que tinha feito um bom negócio. Mas, coitado, ao abrir a caixa, ele encontrou algumas coisas que não chamavam tanta atenção assim. Havia uma taça de vinho dourada, duas moedas, um candelabro, duas mechas de cabelo, uma morena e outra loira, amarradas com um elástico e uma pequena estátua em granito com a palavra, Shalom, escrita na língua hebraica. Os estranhos episódios começaram com a funcionária de Kevin, uma mulher chamada Jane Howerton. Depois que o cara saiu a trabalho e Jane ficou responsável de cuidar da loja, ela participou de episódios que eram difíceis de explicar. Começou com um odor estranho, depois foi para o barulho de alguma coisa de vidro se quebrando, Lâmpadas começaram a balançar sozinhas e alguns objetos, pesados, diga-se de passagem, passaram a cair sem qualquer explicação. Olha, listando rapidamente os acontecimentos, até parece que não foi grande coisa, mas foi o suficiente para Jane pedir demissão e se mudar da cidade. Depois de ouvir o relato da funcionária, Kevin ficou com um pouco de medo da caixa. Afinal, agora era ele quem ficaria responsável por ela. Foi então que ele teve a ideia maluca de dar a caixa para a mãe como presente de aniversário. E você não precisa nem dizer. Eu também não faço ideia no que ele estava pensando quando fez isso. E no mesmo dia que a mãe de Kevin recebeu a caixa, logo depois de abri-la, a idosa teve um severo derrame que deixou metade do seu corpo paralisado. Ao que parece, ela ficou impossibilitada de falar depois disso. Mas conseguiu apontar para a caixa, meio que indicando o objeto como responsável. E até decidir anunciá-la no eBay, Kevin até conseguiu vendê-la em sua loja. Mas os compradores a mandaram de volta por ser sombria demais. O irmão dele também recusou o objeto porque sentia odores estranhos quando estava perto. E durante um fim de semana, parte da família de Kevin foi até sua casa e aparentemente todo mundo sonhou que havia sido agredido por uma bruxa. Precisou de todos esses eventos para que o cara resolvesse fazer o anúncio. E mesmo com os avisos sobre as propriedades paranormais da caixa, acreditem, ela ainda encontrou um dono. Depois de pagar 140 dólares, um estudante universitário, chamado Iosef Nitz, levou o d-book para seu quarto, o qual ele dividia com alguns colegas. Bastou o estudante abrir a caixa para os eventos estranhos começarem? Primeiro, o terrível odor, é claro. Em seguida, situações para lá de estranhas com objetos eletrônicos e uma infestação de insetos. Para piorar, parece que ele começou a perder cabelo e até sua visão foi prejudicada. Iosef não esperou tanto tempo como Kevin e decidiu vendê-la no eBay o mais rápido possível. E logo um novo comprador apareceu. Jason Heston, o diretor de um museu de medicina osteopática. Com esposa e dois filhos, o homem tinha 54 anos na época e era bastante interessado em artefatos antigos e coisas do gênero. Dizendo ele que estava muito cético com a descrição de que a caixa era mal-assombrada. Mas assim que os episódios paranormais, parecidos com os relatos, começaram a acontecer, ele ficou com medo de que a sua família acabasse sendo afetada. Jason disse que pagou 280 dólares no leilão no eBay e que queria dar o objeto de presente para um amigo ilusionista. Mas acabou que nem um amigo quis. No caso de Jason, ele sentiu odores estranhos da mesma forma que as outras pessoas e ainda ficou muito doente com congestão, fadiga e fortes tosses. Para tentar entender o que de fato estava acontecendo, Jason conseguiu entrar em contato com Kevin Maness e marcou um encontro para que os dois pudessem investigar as origens da caixa de book. Em um primeiro momento, os dois juntos não conseguiram encontrar a família que havia vendido, a caixa. Somente quando Jason foi embora que Kevin finalmente encontrou os responsáveis pela venda de garagem. E esse é um dos motivos para que muitos duvidem do relato que eu vou contar agora. É dito que, na época em que os judeus estavam sendo perseguidos pelos nazistas, no final dos anos 30, um grupo de mulheres resolveu apelar para a ajuda dos espíritos. Elas fizeram um ritual e, de fato, entraram em contato com um outro plano, mas acabaram sendo enganadas. A entidade pediu para ser libertada e, assim que foi feito, elas perceberam que aquele não era um espírito do bem, mas sim um espírito maligno, que precisava ser preso para que não fizesse mal às pessoas. A primeira tentativa de aprisionamento não deu certo, mas logo quando a Segunda Guerra Mundial acabou, uma das mulheres teve êxito em aprisionar o espírito dentro de uma caixa de vinho. A mulher se mudou para os Estados Unidos e deixou a caixa para sua neta, que era a tal da Senhora Ravela, que eu mencionei lá no início da história. Só que a Senhora Ravela tinha sido comunicada que a caixa não deveria ser aberta porque continha um espírito de book no interior. E, assim, ela o fez até sua morte. O ideal era que a caixa tivesse sido enterrada com a Senhora Ravela, mas o objeto acabou indo para a venda de garagem. E durante sua pesquisa, Jason talvez tenha feito uma descoberta ainda mais surpreendente sobre o espírito, o nome dele. Enquanto estudava sobre o Holocausto, ele encontrou uma espécie de relatório especial escrito antes da Segunda Guerra pelo médico Harry Hamilton Loughlin. O documento falava sobre os refugiados judeus na Alemanha e dizia para que não fossem oferecidas nenhuma admissão excepcional para eles. Quando investigou mais a fundo, Jason descobriu que Harry acreditava na prática eugenista, a mesma que inspirou a tal pureza racial no nazismo. O fato é que essa parte não passa de uma grande especulação, já que ninguém teve coragem de abrir a caixa e bater um papo com o espírito de book. Mas não se preocupe, a entidade não está solta por aí. Parece que Jason fez duas tentativas para acabar com os tormentos causados pela caixa. A primeira foi um enterro normal, que não deu muito certo. E a segunda foi a sugestão de alguns rabinos e cientistas. Ele deveria colocar a caixa em um recipiente de madeira forrado a ouro, pois apenas isso seria capaz de neutralizar a força do espírito ou de qualquer outra coisa que estivesse causando os incidentes. E assim que foi feito. A saúde de Jason melhorou de uma hora para outra. A caixa ficou escondida durante alguns anos e Jason vendeu os direitos de sua história para uma produtora em Hollywood, que acabou transformando a história no filme Possessão. Ao que parece, Jason doou a caixa para o investigador paranormal Zach Bagans em 2016. E desde então, ela está exposta em seu museu assombrado, com algumas proteções ao redor, é claro, para evitar maiores problemas. Será mesmo que toda essa história é real? Ou não passa de uma grande invenção? E é mais uma lenda que cresceu demais para seus autores? Me diz o que você achou nos comentários. E fiquem com Deus. Tchau!